A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desafio? Pode ser Bem, como eu tenho ginseng americano Eu já apliquei o O mapa aqui com Com as agulhinhas Se alguém perguntar onde tem fica mais fácil Tirar o Tirar um print, né? Bom dia pessoal Bem vindos a mais uma live Então daí ela tava fazendo uma live Na hora do almoço Aí Eu tava com medo de O jogador atrapalhar e coisa e tal Eu perguntei se ela não sabia bugar se assim Então ela falou que não Eu entro aí eu te ajudo Aí eu ensinei ela bugar Daí ajudei ela com os itens do colecionador Daí ela já parou também Que não queria fazer algumas coisas Quer jogar a noite, chegou Um Dois Três Foi Aí o molequinho que tava com ela Tava querendo saber como é que ganhava ouro Foi mostrar a missão de modo livre Coisa como fazer pra ganhar bastante, né? Não Ela não sabia que pegar o ovo de pato Mata o desafio do 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 colecionador Só com os ovos de pato Falei Falei O jogo tem muita manhinha Você vai aprendendo com o tempo Se jogar com o seu Willis Você vai ficar Esperta nesse jogo Ela tava rasgando elogio pro senhor Ontem Falei pra ela Falei Seu Willis Seu Willis É sem palavras Falei pra ela Conheci Conheci ele na minha live Não sei quem indicou Não Foi muito bem vindo E ela tá online, né? Tá no início Ela tá com certeza vai jogar Deu 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 de Deu pareceu a cirula dela eu acredito que eu estou com 20 barras de ouro comprar o mercador se quiser tem lógica isso? muito fácil domingo eu comprei o casaco e fiquei só com 40 pepitas era o último ouro que eu tinha ai jesus trava a língua naturalista e sobrou 5 barras eu fui e comprei participação em bando o senhor já fez também ai sobrou só 40 pepitas imagina hoje é sábado está com 21 barras de ouro tem profissão para ganhar para fazer um estrago bom dia Silene, tudo bem? obrigado pela presença minha amiga seja bem vinda olha Silene, se você quiser tirar um print onde está esses 5 pontos aqui é o Jinseng do Alasca ou se você estiver no game e quiser entrar a gente chama você para cá o Jinseng do Alasca tem um aqui um aqui um aqui e outro aqui agora se você optar para se quiser jogar com a gente seja bem vinda o Willi está aqui nossa, mas está irritando essa defesa do acampamento eu não vou fazer ok Não, mas não é desafio, né? Ah, não, ele atrapalhando. Não, eu tô dizendo assim, ele tá em... Desde ontem atrapalhando. Dá aí no ar. Desde ontem, que eu entrei a tarde, eu tava ajudando a Silane a pegar os it's e esses acabamentos spawnando na frente, perto dos it's. Tchau! 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 É, mas o bom é não perder a sequência, Silane, né, você fazer ou não conseguir completar, tudo bem, você vai deixar de ganhar umas pepitas, mas não perder a sequência que é o mais importante, que quando chega no final dos 28 dias, você ganha um mapa, né, que o ouro do desafio dá para recuperar, que nem no caso você tem o caçador, dá para recuperar o caçador, no caso eu não faço pvp, então, vai ficar, que nem hoje, fica alguns desafios sem fazer, então eu completo esse, essa falta do pvp que eu não fiz, eu completo com missão de modo livre aí, o, o dinheiro tudo, ele acaba, acaba ganhando mais, subindo, tá, tá, Eita, passou mal a tarde, o que aconteceu, meu Deus do céu, tem que se cuidar, dona, o médico, o que está acontecendo, ai, o seu Luigi falou que você é uma tonta, tá com vida, tem que tomar vacina, lobos, milhares de lobos, e aí, e aí, e aí, e aí, ai, show, parabéns, e aí, e aí, e aí, eu fiz, eu olhei ali, falei, dois eventos, daí, já apareceu, fotografia selvagem, fotografia de animal, falei, opa, já vou fazer, além de ganhar o XP pro naturalista, faço o desafio, ganhei o, o evento, de novo, falei, caramba, eu tô ficando bom esse negócio tirar foto, aquela dica do senhor, nossa, por onde que o GPS me levou, meu cavalo não passa, e eu tô louco, velho, é louco, cachoeira, sobe no cavalo, minha criança, daí, o outro evento, é, mas sem a vacina, pra gripe também, né, como eu fazia muitos anos, que não davam, uma gripe, gripe mesmo, e deu, esse ano deu, mas deu mais fraquinho, então, daí, o que eu tava falando, daí, a proteção do animal, foi esse urso, eu tenho que ver o nome dele, eu achei engraçado, bugar o mapa, foi muito estranho, já passei por aqui, aí, não achava, não achava, não achava, por aí, quer saber, eu vou fazer uma missão, ter uma mãozinha levantada ali, nem sabia que era uma senhorinha, que morava ali, já deu fior, para o almeução, E aí 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 E aí eu e o bumbugou sabe não para lugar nenhum entra na caverna que tem uma caverna lá não sei que estava lá nada aí fiz a missão dela eu fiz a missão dela E aí tava voltando falei eu vou lá para Strombair pegar uma E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá Pode animar Ai, vai me matar Não, é ruim de subir aqui, caraca Tá bom Nem vem que não tem, né Nossa, agora não quer subir Subiu Cadê o malandro? É, acho que eu vou ter que pegar o caçador Pra ele pegar aquela habilidade de correr com os olhos de águia Não vai ter Não vai ter escape Astrê Tomo, como é Tomo? Força o Willi pra dormir Quanto agora não vai acertar, você vai poder matar o coitado do celular, que dó Eu vou ter que, vou ter que não posso ir viajar rápido Eu não tenho Não comprei, não tenho dinheiro Ele tá aqui Ele vem, você que vai ver Ele vem, você que tem Ele vem, você que tem E aí 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 O louco foi matar, deu um tiro nele e levantou. O coitadinho não tem foco, Silene, bolzinho e coisa e tal, mas ele vai precisar de foco. Ele abandonou lá o desafio dos colecionáveis para ir fazer não sei o que lá. Daí, a criança, né? Aí o que vai acontecer é que ele não vai conseguir upar nada e nem ter dinheiro. Porque esse jogo aqui, se você não focar, você não termina o desafio, não ganha ouro, não consegue manter essas coisas. Percebeu, né? Ele entrou, naquela hora que fizemos a carroça em Anisburgo, eu nem falei nada. Ele entrou em Anisburgo, parado na carroça, esperando, ele fez um fuzoe lá. Ele entrou em Anisburgo, parado na carroça, e atirar nas pessoas. Ah, tem uma bolinha branca aqui, seu Will. Olha lá, alguém pode me ajudar, tá pedindo ajuda. Com certeza. Aí eu vou levar o urso Crips, tá? Eu vou levar o urso Crips. A senhora não quer? Faço. Não. Não, não, não. Não está muito longe. Peguei uma viagem rápida em Emeralds. Você acredita que o desafio de uma pluralista era... Dois rurais e você dá três animais. O segundo. Aí eu falei, eu vou lá na Emeralds, pertinho aqui, né? Aí que eu olhei, não. Uma coisa já tinha cinco ovelhas. Não podia cedar. Podia cedar, mas eu ia perder. Tinha que coletar a moda de dois, né? Falei, não, vou lá atrás dos porquinhos. Ainda bem que eu olhei, não. Ah, sim. É facinho, né? Quem vai no poker é quem tem mais trabalho. Quem fica só esperando o convite é... É simples. Quer dizer, mais trabalho. É fácil. Tá esperando aí. Um segue e o outro... Um aceita o convite e o outro segue. Bom, pelo menos ninguém atrapalha, ninguém... A Rockstar criasse uma sala particular já acabava com esse problema. Precisava para vender carroças, as coisas não... Tinha problema que vender lá... Na pública. Mas... Pelo menos para você ficar em paz, fazer desafio... Fazer... Algumas missões... Missão de modo livre mesmo, hein? Porque eu não vejo... É... Futuro nenhum e o cara vem atrapalhar você fazendo a missão de modo livre. Ela já não dá nada. Tá dando um pouco a mais porque tá em dobro. Mas o dinheiro é pouquinho, 50 dólares. Pra quem tá começando... Ajuda. E o cara vem lá atrapalhar, matar você. Tá com level 700... Level 500... Level 300... Tá com um monte de coisa que tem que fazer. Fica lá matando a gente, é à toa. Fora. Estou aqui no acampamento, perdão meu senhor. Obrigado para o lado. . e aí você pode ter certeza e não o urso não tá aqui aí eu peguei os vizinhos ontem voltando lá da casa da mulher eu peguei os vizinhos e já fiz o serviço completo com ele não estava cavalgando vinha cavalgando até stromberg é o da w o iza o lobo não é ele né o urso Eu acho que é esse. É esse? Eu acho que é. Não, tá tudo bem. Mas eu acho que é esse. Então esse aqui, se for ele tá fácil, é só fazer a proteção do animal lendário, uma hora cai. Aí, Guga. E a hora que eu vi o urso, na hora eu lembrei do senhor. Pegar. Então é um urso misterioso. Já volto já. Só um minuto. 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 E aí E aí Voltei Pode continuar Show Estou surpreendo Só o Teca Falta matar E solar só Do Teca Eu falto a rastrear Só pegar a amostra Caramba Ó, tem um gente sem americano Tem um gente sem americano aqui no acampamento Do qual javali? Do ikaka? Ah, javali normal? Nossa senhora Não, eu não vou falar Eu não vou falar nada Porque Se o senhor ver O que estava faltando Para eu completar um negócio Aqui É absurdo Quer ver? Deixa eu ir aqui Ó, ele mais derrime e floresta Adivinha quem que estava faltando Para eu completar um negocinho Aqui Isso Cê dá Cê dá um coelho Eu não cedei um coelho até agora Daí agora Eu tinha Ontem eu vi Eu falei Não acredito que eu não fiz isso Tem tanto coelho correndo Na minha frente Na estrada Torninho do Monshine É gostoso de fazer Aí falta Sal, alce, macho Aí falta aqui Raposa Falta Rastrear E sedar E fotografar Raposa Pratear Não Tem Tem tempo também Tem tempo Porque tem as melhorias Né? Então Modo de sorte Tem tempo Porque tem as melhorias Para você comprar Porque vai liberando E lá Vai segurando Não Não Estou aqui Com a pele Vamos abastecer Não tem perigo Então Daí Eu falei Não acredito nisso Mas é falta de foco O senhor sabe Que é falta de foco Isso aí Eu mesmo fiquei bravo Comigo Falei Você não tem vergonha Na carne Você Está sem foco Daí fui lá Peguei o coelho E peguei a raposa vermelha Que faltava matar E solar Daí a Silane Tinha saída O menino saiu Também Desanima A gente jogar Sozinho Tem alguém Para conversar Aí eu saí Mas eu ia Atrás da raposa E aí É E aí E aí E aí E aí E aí o modo história do monsthyne as missãozinhas são chato, principalmente a ultima ah você estava passando mal, eita menina, tem que cuidar tem um cara veio falar para mim que ele jamais estava passando, não estava muito bem eu falei para ele procurar tomar remédio, eu não vou tomar remédio nenhum tem um amigo meu que mexe com remédio, melhorou muito, ele falou que remédio que ele tomou ele montou uma farmácia lobos ou inimigos? não, inimigos o que ele fez? o que ele fez? não eu não 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 eu não não Taquei alguns dos caras ai Desafio de saquear seu Não, não é saqueado, ta falando o cinto, a vivela É, para ganhar a vivela Dos prêmios Desafio de saquear seu Desafio de saquear seu Tem um ginseng né, dentro do acampamento Tem um ginseng ali perto da pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu matei o Zizio ontem, agora eu vai e mato o Esmeralda Não, hoje o dia vai ser legal Estou de volta Sr. Creeps, o Creeps não chega no acampamento, o Creeps falando da medida da carta dele Eu entro no jogo, o Creeps fala, viu, você já leu a carta que eu mandei para você Sim, quem quiser desconto né Vê ali se chegou os prêmios Eu recebi 10 tônico de camuflagem Depois que eu solei o Zizio Filar no Guns antes que de Não Coisa Não é Ó, está bem aqui, bem na frente do posto de viagem rápido Fugindo isso ai Fugindo isso ai Não, pode pegar Não Não O cara está querendo fugir ou o que? Não vendo? Então fale filha Eu não queria fazer, você não quis me falar comigo Eu não queria fazer, você não quis me falar comigo Não O mapa está pertinho aqui O mapa está pertinho aqui Floresta de Cumberland Pegar esse ginseng, está tudo perto aqui o ginseng Tão delícia Eu estou indo atrás dele aqui Olha tem uma carta aqui Na casinha do caçador Na casinha do caçador Não, está perto do posto de viagem rápida Dá para pegar, eu peguei Dá Dá Será que tem alguma joia? Será que tem alguma joia aqui? Uma joia para vender para o caçador de Crandestino Olha Eu fui bem gastado meus queijos O outro está aqui, eu sou obrigado a comer virgem 100, eu estou com virgem 100 aqui até em umas horas. Na hora que eu focar nele, eu vou vender os prantos ai, senão vira bagunça, minha cabecinha fica... O senhor conseguiu pegar do seu complemento? Ele está bem no pé do pé, eu estou indo ai. O que é essa marcação ai senhor? Está aqui gente ai, bem perto da coisa. Está bem aqui, não está vendo? Não tem a cenoura ali? Está bem nessa... não, está bem nessa pedra aqui. Eu peguei. Então não está aparecendo. Então não... Então não spawn não. Está aí. Estou do outro lugar. Como é que pode? Eu peguei ali. Suba ai, suba ai tiaco. Descansa as pernas. 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 Eu estou lotado. Pedro, olha que a minha bolsa é... Pequeno. Quantos foi? Quantos foi? Falta dois. Vem. Quanto? As vezes buga para cinco. Tá gostando. Suárez, bom dia. Tudo bem? Obrigado pela presença, Suárez. Seja muito bem-vindo. Agora vai, agora vai ter que matar ele. Tá boa, bugada. Que maravilha! Fico... Ui! Sai daí, rapazinho. Calma, moço. Ai... Ficou sem cabeça. Perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Uhuhu. 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 O que é isso? É verdade Maravilha Suárez, o ginseng americano está nesse 5 pontos vermelho Se quiser tirar um print para facilitar O que é isso? O que é isso? É nós meu amigo É que se a gente ser americano é chatinho né? É de 1 em 1 É de 1 em 1 Se for valer eu posso tomar umas 10 picadas de cobra que não vai fazer efeito mais O senhor sabia que ele corta veneno né? É Da cobra Então É Para mim aqui também já deu Eu acredito que não tem nada para mim que o senhor está pegando Para mim o senhor está caçando o vento O jogo é muito doido Saint Denis Ah eu tenho que ir lá vender o negócio que eu vou perder assim Mas o ginseng é uma loja? Mas o ginseng é uma loja? É um sugueiro eu sei que é uma loja Ah Não tem motivo para comprar, mas eu vou comprar. Não tem motivo para comprar, mas eu vou comprar. Eu comprei naquela conta do Sparta na roupa do John. Eu usei umas lives e depois larguei a mão. Você não consegue mexer, né? Um traje, tirar tal coisa, pôr tal coisa, não deixa. Ah, e deu mesmo. Vamos ver o que é isso aqui. Olha, já tem três conjuntos de vestimento aqui. O Lobo, o Zizi e o Corredor. Indomável. O nome do cavalo? É isso. Vamos lá. Não. Semana, nada de nada. Cadê o estábulo aqui? Ah, bota. Eu quero chegar no 54 para comprar Thresh. Fazer Thresh envenenada. É, dá para ir lá. Cavalos, gerenciar cavalos. Aprimorar. Aparência, não. Celas, não. Celas, não. Renomear. Renomear. Aparência, não. Aparência. Aparência, não. E aí, Dona Silane, castigo pago. O que foi? E essa marcação aí, ó, que viagem rápida. Pult. É até bom, porque eu não fiz missão dela ainda, vai entrar lá. E é isso. Misericordia. Não sou eu esse, tá vendo aí quem que tá aprontando, hein? E eu tenho que pagar a prenda. Cuidado, essa potranca tá sofrendo. Não pode, ela não pode colocar a... Não. Não É Viu Celene Não pode por muito emote Que o bot Ele trava Já tentamos arrumar isso ai Senhor Que bom Nossa Vamos lá Vamos mudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá eu não sei quem que fez uma guerra de motos ai um dia na live ai que não foi fácil ai foi o João da Mata e o Bruno viraram tirai motos de tudo quanto é lugar aqui nossa esse é bonitinho pegando fogo ai o senhor já ta aqui né o que o que monte rag eu to eu não to vendo o senhor aqui eu to chegando na casa dela não tem ninguém olha lá Silene chorando Silene ta chorando chorando o senhor foi olha lá falou para o senhor lá no banheiro disse que é o lugar mais quente eu to passando o que ele ta falando aqui no meu ouvido ah o senhor quer falar com a Bonnie eu queria falar com a Bonnie o senhor é que é que ta tão repetitivo o desafio tem digra que eles não trocam é o mesmo o senhor acha que ia trabalhar para boa né gente não ah ela deu jacaré para mim é que foi a primeira vez que eu fui lá e e daí não tinha escolha ela deu jacaré primeira vez que fazer bonito jacaré é branco e cinza eu pensei que era um jacaré diferente porcaria eu fotografei e ele não deu nada ele é jacaré americano igual aos outros não ele é diferenciar a cor né ta muito frio lá a garça grande é a tricolor né não a tricolor não serve tem que ser a garça grande branca tem a garcinha a garcinha e tem a garça branca não acho que a tricolor serve que na realidade não é a garça na realidade é mas voltando ao assunto e eu acho que eu vou ter que comprar o caçador né e a porta do outro lado e aí ela tá sentada aí ou ele tá sentada aí né e aí e aí e o nome fica quanto até até alguém resgatar a outra para trocar e aí 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 misericórdia e aí 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 Fala, fala nada, fala nada, ela vai aparecer o filho de Deus para salvar ela, olha a senhora que vem tem que ter uma cabra albina lá na mama Watson, são três lugares agora que tem cabra albina, só tem uma também né? É verdade, se eu não me engano também, eu acho que eu já vi lá Ojo e até as galinhas quando eu preciso, não tem né? Ojo e até as galinhas não tem quando eu preciso? Dá uma lenda árvore Dá uma lenda, Bob Dá uma lenda, Bob a minha a minha carta funciona o atirador de vidro fotografado sedado rastreador dá para fazer os três aqui nela também eu já pego a moto o atirador de vidro não está aqui né ué mas porque eu não estou conseguindo pegar essa danada eu estou falando para reanimar é louco jogo 300 filhos 300 filhos para matar segurei esse leone calma minha filha não não o jogo é meio louco né um rifle a bala é 38 um rifle matar uma raposa até usou o búfalo visão ainda concordo o jacaré mais que uma raposa né o javali matar o javali com tiro é muita precisar usar um o fuzil lá que é o terrorista o fuzil lá que é o terrorista e agora apareceu o tempo da missão o fuzil lá pode matar não preciso esperar por mim não ah ele está com uma carroça então tem que seguir a estrada no o o o o está o Já tô na cobertura aqui Eu gosto de ser essa carta devagar e sempre Não, ficou legal, agora você faz parte da do canal É uma homenagem que o Willy tá fazendo pra você Eu raramente falo o nome da apotrâmica né Começou como Pitoca aí era pra ser o nome filha da mãe e a Rockstar me salvou Aí era pra ser o nome danado que o seu Willy tem escolhido a Rockstar não deixou, falou que era a palavra maldosa É aquele nome lá no cavale, não pôr trem que fica feio E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que frio, que frio, explodiu o Brasil. Ah, já aproveita e já faz a viagem rápida. Já aproveita e já joga dois Monshine. Só falta ela pra mim. Só pegar essas duas danadas e eu posso virar um pó. Bem, eu vou... Eu vou pra Rhodes. Não, eu vou... Não, eu não vou fazer não. Eu vou pegar o Wormstone de modo livre. Eu vou pegar a Garsk, o senhor aí. Agora, enquanto tá escuro, eu vou lá buscar meu... Touro Devon. Essa conta sem roupa de frio, eu acho que não tem dinheiro aqui. Eu quero fazer a do Urso lá no Gus. Aqui, tem um tiroteio aqui. É... Que precisa de uma pele e três estrela do Urso. Ah, acampamento aí não pode viagem rápida. Meu Deus. Ah, acampamento aí é do Urso aqui que tá ao fronte que tá aí. E aí, eu joguei o Amor Leoma, mas acho que não chegou o casaco. Aí, o casaco é levemente quente, né? Pra jogar o Amor Leoma. E nessa conta aqui, Slash. Eu não tenho... Eu não consigo fazer a flecha envenenada, ainda não posso comprar o profeta. Tem que chegar no leve 54. Pra eu matar o Urso. Dica a sua, né? Matar o Urso com a flecha envenenada. Então, eu vou... Com a flecha envenenada, consigo a pele dele. É levemente quente. Esse aqui também é levemente quente. Esse aqui eu tô com ele. Cinco barras de ouro e não esquenta nada. Então, eu tô... Eu tô esperando e eu não tenho dinheiro. Essa conta aqui tá... Tá indo no trabalho. Olha, eu até tô bem, filho. Olha, pra você ver aí. Eu consegui o... Eu upei, ó. Aquela Painting Break. Três levels. Aí eu gosto de ir devagar e sempre já tá no level 2. O PS, o PS. E tô upando a paciência de Lando. Comprei a 12. Comprei, ó. Então... Tá entrando... Tô me virando ganhando dinheirinho. É, sem a flecha envenenada, ele não vai ficar... A pele perfeita, né? Eu peguei num vídeo seu a dica. Que agradeço muito. É. E ele não dá tempo, né? Ele é... Sem rígula. Aí eu vi a sua dica no seu canal lá. E... Opa, vaca. Vaca eu não quero. Vaquita eu não quero. Eu quero tudo. É, eu já tentei duas vezes. Acertei na cabeça e o jogo... Tragou a minha pele. Ah, eu tenho que... Solar a raposa aqui, né? Para a minha garupa. Eu vou ali na Heritage. Tomar um jato de spray da cara dela. Para você comprar o sedativo também. Eu vou lá e já põe a pele, né? Não, fica tranquilo. Obrigado, agradeço pelo esforço. Eu vou lá e já potei aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não que é tranquilo não se preocupe E aí é é pura frescura será que dá para vender a carcaza ela achou que dá né E aí e a veneno é para animal grande né para pequena ela estraga mas para animal grande serve para qualquer predador sussuarana a vantagem se lembra que você pode tirar qualquer parte do corpo e ela não vai estragar você atira só uma flecha e aí você vai manter as três estrelas do animal tem aquele amuleto do Gus lá também né que ajuda alguém quiser fazer mas aí vai precisar do é o jacaré também né então E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É verdade, é bom Bem pessoal, queria agradecer a presença de vocês Deus abençoe Tenha um ótimo sábado E até amanhã, se Deus quiser Tchau